O Taxidog, o que nos traz hoje? Meu Deus! Mas o que é isso? Estou reconhecendo essa pelagem Porque hoje é dia de dar banho em Husky seberiano Lobo selvagem Goudan, é você? Esse é o lobo e ele acabou de completar um ano de idade Um belo exemplar de filhote de Husky seberiano Uma das coisas que eu mais acho legais nessa raça é a heterocromia Enxame Que nada mais é que os olhos de cores diferentes Você sabia que o cachorro com o melhor fôlego do mundo é o Husky do Alaska? Vamos ver quem tá na outra banheira Bunch, sua duquesa, é você? Meu Deus! O Toppet foi invadido por Huskies? São amantes de temperaturas negativas Pois sua pelagem é muito bem preparada para isso Essa raça tem toda a aparência de lobos selvagens Possuem uma camada de subpêlos farta O que os protege tanto do frio quanto do calor Por isso conseguem viver até menos 30 graus centígrados O uivo dos Huskies podem ser ouvidos até 16 quilômetros de distância Quando o Huskies cisma de trocar o pelo Sua casa vai ficar parecendo que moram 20 gatos lá dentro Compre uma escova e separa um horário do seu dia para você escovar seu Huskies lá no quintal Conseguem executar trabalhos pesados como puxar trenó Isso em meio ao frio da Sibéria na Rússia O Huskies faz parte do grupo 5 da família de Spitz E as raças mais próximas da sua árvore genealógica são Akita, Shiba Inu, Samoyeda, Malamute do Alaska, Spitz finlandês, entre outros Mas engana-se quem acha que eles são agressivos, extremamente amigáveis Eles adoram companhia e se dão muito bem com a presença de outros cães Duvido você correr mais que esse lobo da neve E aí E aí